Música 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 Cora lada, nao vai lada Aí que só majo deixou de qualquer padrão Rode com você se senti gá Mas eu falo que o homem se fala Vá orado é sim Mas a mancie ainda tem como você diga A gente deve fazer o curso Como você deseja Então você pode fazer o curso A gente vai ver com o curso A gente vai fazer o curso A gente vai ver com o curso Sou o curso A gente vai ter o curso A gente vai ter a tira A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA